No domingo, o município de Alto Garças realizou a sexta edição do Festival de Pipas e Papagaios aqui no Campo Jonas Pinheiro. O evento contou com mais de 100 inscritos. Eu fico super feliz de ter esse lazer, porque é um lazer ao ar livre e estar interagindo aqui com várias crianças. Esse momento aqui calórico não tem preço. Isso aqui é maravilhoso. Só de ter essa tarde de domingo aqui para todos nós, a minha filha está gostando muito. É a primeira vez dela, ela está super feliz. Bom, e o que você está achando de estar soltando pipa? Como que conta para mim então essa sensação? Eu acho muito bom soltar pipa, né? Porque quando você vai jogar, ela é muito pesada também lá em cima. Aí não é muito bom, né? A pipa, ela tem que fazer bem devagar para ela não cortar, porque senão ela não dá para... Rebenta, né? Rebenta. E sem contar também, né, Wynia, que é bom a gente ver esse resgate de brincadeiras que hoje em dia a gente sabe que acaba sendo substituído pelo celular. Isso é muito importante. Importantíssimo, viu? Eu fico super feliz desse momento aí livre, porque você tira alguns momentos mesmo igual você citou do celular. Para mim é um momento maravilhoso e que tenha vários, viu? Que tem várias brincadeiras aí antigas que podemos resgatar, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.